Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Vim compartilhar com vocês as cores do inverno nas minhas suculentas. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. As pontinhas dessa daqui, dessa daqui, ó, tá começando a ficar vermelhinha também. Mas pensa se não é um show, gente. Nossa! Eu vou ser sincera com vocês. Às vezes eu penso em desistir das suculentas, mas a gente acaba cedendo aos encantos dela, né? Imagine essa pink butterfly quando ela sair, aquelas mudinhas nela, tudo rosinha do lado. E aí, né, gente, como eu tava falando com vocês, a gente é obrigado a ceder. As cores do inverno nas suculentas são realmente... Olha isso, gente. Para tudo nisso. Olha que cores. E eu confesso pra vocês que nem cuido muito, tá? Pra falar a verdade, quase nada. Olha aqui essa. Essa... O milis com florzinha, ó. Olha essa. Gente, olha essa. Olha a cor dessa. Não tem como não se apaixonar, né? Quando a gente pensa em desistir, elas ficam assim e aí a gente acaba cedendo aos encantos, né? Olha, eu sou apaixonada por essa, gente. Tenho verdadeira paixão por essa polvinata aqui. Deixa aí... Olha que coisa mais linda. Ela merece um replante daqui a séculos e eu não replantei ainda. Mas vou replantar. Olha que coisa. Pra quem gosta... E quem não é muito fã, acaba se rendendo, né, gente? Olha essa pata de osso. Olha isso. Goiabinha. Olha a minha Letizia. Gente, é naquele cachepô de... Do brechó que eu falei com vocês, ó. Olha isso. Sonhava em ter um arranjo de Letizias, ó. Tá dando certo. Essa rosinha do sol tava aí, ó. Por aí. Aí eu botei ela aqui, ó. E o sol e o frio deixaram... Não sei se vai aparecer as bordas dela rosadinha. Olha essas cores, gente. Não tem como não amar. Essa daqui vou fazer um replante, ó. Tem essa por aqui. Que essa é outra, gente. Tadinha. Trouxe ela pra cá agora. Tava lá, tipo, no cantinho lá. Olha a minha marmorata. Que coisa linda. Aqui, ó, na janela da minha cozinha tem esse eônio. Porque ele gosta de frio. E aqui onde fica as orquídeas, gente. Tá muito frio. Tem esse arranjozinho que eu fiz. Elas tão... Pegando raiz agora. Tavam com coxonilha. Em especial essa perle, ó. Ela até manchou que eu botei remédio. Tá vendo as coxonilhas mortas aí? Tá vendo as coxonilhas mortas aí? Mas elas vão ficar bem. Já já vou passar elas lá pro sol. Porque elas estavam aqui há uma semana. Hoje eu molhei pela primeira vez. Tem essa daqui, ó. Quase nunca lembro de mostrar. Olha as minhas menininhas aqui, ó. As calanchas. Olha essa cor desse amarelo, gente. Coisa linda, né? Então, é isso, gente. Compartilhei com vocês essas menininhas. Que estão irresistíveis. Isso aqui é uma débil. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima.